Alô meu povo de Montes Claro e municípios Aqui quem vos fala é o Edmilson Batista Esse simples e humilde cantor aqui do Norte de Minas Tô passando aqui hoje pra agradecer Você que votou em mim Que acreditou em mim nos mais de 360 votos Uma coisa eu tenho consciência Fiz ela honestamente Sem comprar voto, sem comprar liderança Fui de bairro em bairro e de casa em casa Fiz limpo Era desse jeito que eu queria fazer se fosse eleito Mas não foi desta vez Mas vocês pensam que eu vou esmurecer? Nós estamos é apenas começando A luta continua A luta continua Nós estamos firmes na musga Nas próximas E se Deus quiser Nós vamos ficar juntos mais uma vez Muito obrigado meu povo E até a próxima